Subindo no funicular de Santiago Em direção ao Cerro Santo Cristóbal A cidade vai ficando para baixo O zoológico O zoológico Moza colocando suas roupinhas Eu pensava que esfriava muito na subida Mas não esfriou muito Não é, mano? Solta um beijinho Vai estar lá embaixo A exceção Raquel, aniversariante Dá um showzinho, aniversariante